E aí pessoal, watch de comando, eu boto, sou o P, hoje em dia de mais um vídeo, vou estar trazendo aqui o Hangar Games do MindFenix com o BR, Santana BR! E aí gente, é o que eu vou mostrar? ESG Start, eu acho que é o restart? Ô Leon, dá BRSG Volt aí! Eu já dei! O pessoal não quer dar ESG Volt aí, tá maneiro mesmo pessoal, vamo lá então, dá essa aí! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, cara, caralho, porra, vamos começar essa merda! Diabo! Olha, redstone! Ô João, ô João, ô João! Oi! Vamo correr aqui pra trás, ó, beleza? Pegar os baús e correr lá pra trás! Ó! Vai pra cá, ó, tá vendo? Pra cá! Vamo lá então, ó! Vinte segundos! JFMC Killer, JFMC! Motorsport, FF, 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 FF! O BR Saintana, FF, 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 FF... Pai, 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 pau... Peguei, 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 peguei tudo! o abril é que o do outro é que o do outro é que mudou tudo o outro o jogo certo é o que é o que é o que é que o leio apesar do tempo a missão o tempo a trânsito a prova eu não tenho nada Tem não, já tô só já, só tem de ser. Vamos. Tem uma bota igual eu. Igual eu. Tem que seguir ele, por causa que ele deve estar com um X-Braser. Chega. Ah, eu também quero. Ele vai dar coisa pra gente, se ele achar. Aí. Tá levando a dar um Elmo. Aqui. Au! Não. Pega a calça. O que ele pegou pra ele? A espada? Ele pegou a espada. Tope aqui. Tome uma bota. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. a os testes da índice a o 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 que é que a calça e a parada não quer uma calça o cartão para o outro lado da hora a questão da floresta me dá depois no fim do prédio a tomar o clube para a perfeita e agora eu não sei que você vai ficar que? agora eu perdi a escala arrastou essa porra aqui não tem nada nessa porra cadê eu já até finicei então não maluco, será que ele saiu? aqui embaixo sumiu olha que tu ta ai cara perdido longe faz de velho agora já é mas o que é só sobrevive ai aparente te achar ai mano tem um cara lá olha pra trás olha pra trás vim pra cá não tem nada pra lá sim cara cadê os baús vei aqui não tem baús vim pra cá então aqui vou baú 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 onde? o que que tinha? tem quase nada aqui no baú deixa eu ver o que tem aí eu posso pegar bota calça pra mim não perdi a calça não tipo é bug de calça eu não sabia qual espada de bom vamos ei esse é entriviado acho que pra não ter mais nada ele é que se abraça putaria eu to sem resminimétrico eu to sem resminimétrico ai o que que quer me dar? não quero comida valeu to bem atrás no peitoral humm fica mais lá aqui ai está uma moto pegando item vai ver isso então o que 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 quer fazer ai ajuda a vencer? o que 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 quer véi? tem nada pra cá ai chega aqui 3,4 baú caras o que? o que? o que? o que? o que eu vou de lá pra trás o que que é? o que que é? o que é? ah tá cara vem rápido cara deixa pra trás ah um cara foi lá vamo matar vamo matar m o vamowood vamo matar tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali peguei ele ele deve tá com fome vamo 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 o vamo vamo pra cá, o que que tem? O que que tá recatrando? Alguém, socorro! Onde? Tá travando o Minecraft, um legzinho. Merda. Quem é que tá ali? Eu acabei de morrer sim. Não, eu caí no buraco. Ó, tem! Eu caí aqui, ó. Eita, velho. Não, não desce aqui dentro, velho. Eu não vou descer, eu vou tirar um item aí, ó. Desce que encontra algum baú.